Posição de Miguel Pereira de Carvalho, atoa o jornalista Cira e a Parlamento Nacional Semana Né. Governante ne argumenta, processo de recrutamento do administrador no presidente e autoridade do município Cira, ter mérito no baseia do decreto Governo Número Lima, Barra de Junrua, Sanolores e Nen, Laos, Nomeação Política. A intervenção política não é recrutamento por mérito, nos termos do decreto Governo Número 5.016, que os candidatos serão no mesmo príncipe de critério, a Tama Aplicações e a Comissão de Júria que é estabelecido para os efeitos. O melhor classificado Cira, o candidato aprovado Cira, passa o exame e o conselho ministro fala a deliberação para o candidato Cira, para o presidente da autoridade, portanto, lá é a intervenção política. O município de Linian está concluindo, agora é o tempo de cerca sanitário, nós temos que concluir o processo, que o Conselho Consultivo Municipal de Dili tem que reunir, pode discutir o qual é quando há candidatos aprovados Cira. Onde o cerca sanitário, nós temos que fazer uma reunião Cira, então o Conselho Consultivo Municipal deve reunir para discutir quando há candidatos aprovados Cira. Nós vamos ver que o cerca sanitário termina, mas podemos realizar. Entretanto, é o município de Hatzel. Mas que não é antes, o deputado PLP Noé da Silva Bucatuir questiona Cátac, desconfia o administrador Fonsi da Passa e a Seleção, também a maioria Rússi Cores, partido Fretilin. Daurão o processo de recrutamento do presidente da autoridade, no administrador do município de Lautem, Baucau, Viqueque, Ainaru, Nocovalima, finaliza a ONA, no reenrela o processo de recrutamento do município de Bobonaro, Likisá, Ermera, Manatuto, no dilirá se concluir, onde anuncia o resultado no FOPOSE. Fátima Pereira, Elio Gaio, GMN